Bom dia Josi, tudo bem? Deixa eu pegar meus óculos aqui para enxergar melhor. Seja bem-vinda aqui à nossa live de hoje. Hoje a gente vai estar trazendo para vocês aqui, respondendo a dúvida também de quem está lá no meu grupo VIP, falando assim, fizidoscopia e deu gastrite erosiva discreta de antro. O que eu faço para curar essa gastrite? A gente vai falar sobre isso, então, sobre gastrite erosiva de antro, por que essa gastrite está aí, por que ela existe. Bom dia Gissé, Alex, Costa, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Daqui a pouco também a gente vai trazer alguém aqui ao vivo para falar com vocês, alguém que está fazendo tratamento com a gente e vai estar explicando muita coisa. A gastrite é algo bem interessante, gente. Olha só, o que é que pode causar uma gastrite de antro erosiva? Discreta porque não é uma doença, ainda não teve um aprofundamento muito grande ali na erosão. É só a gente começar a pensar o que pode trazer uma gastrite. Eu não sei, aqui essa pessoa que me pediu, há quanto tempo ela tem gastrite. Bom dia Marlene, bom dia Celina, sejam bem-vindas. Priscila, bom dia, seja bem-vinda. Então, dependendo de quanto tempo faz que essa pessoa tem gastrite, também teria uma resposta adequada para ela. Estamos falando sobre gastrite erosiva de antro. Mas vamos lá, o que é que pode causar uma gastrite erosiva de antro? O que é o antro? É a parte final do estômago. Nós temos o lado esquerdo aqui, é onde nós temos a grande curvatura do estômago, onde tem ali a parte do corpo do estômago e depois ela vai indo em direção ao lado direito, que é onde é o antro, o finalzinho do estômago ali no antro pilórico. Bom dia, bom dia Celina. Então, por que eu tenho uma gastrite erosiva de antro? Porque tem algo errado antes do antro. E possivelmente quem tem uma gastrite de antro e erosiva tem refluxo também. O que pode causar uma gastrite súbita? É uma medicação, um remédio que você esteja tomando, ou então uma alergia, pode causar uma gastrite súbita. Agora, quando a gastrite é crônica, é porque ela vem de muito tempo, tá? E ela não vem de medicação, a não ser que você esteja hipertenso, que você tenha diabetes, algum outro tipo de doença, que você toma medicação continuamente, né? Um remédio contínuo aí, aí dá para se pensar e entender que essa gastrite também seja por causa dessa medicação de longa data. Mas geralmente é um problema relacionado com alimentação, né? Ai, Solange, tudo é alimentação. Pois é. Por que que quando um indivíduo chega na idade aí dos 40, 50, tem diabetes? Alimentação. É, alimentação. Errada. A forma errada de colocar esse alimento no prato. Não é a forma de comer. É claro que se você vive só de lanche, salgadinhos, essas coisas fritas, e não come verdura, vai ter gastrite. E vai ter diabetes, vai ter pressão alta, e vai ter outros problemas mais, tá? Até um câncer pode ter. Então, assim, se você não incluir na sua alimentação frutas e verduras, você vai ter uma doença. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não gosto de comer fruta e verdura, nós. Por quê? Quem é essa pessoa que não gosta de comer? Geralmente é a pessoa que coloca muito açúcar na sua alimentação. Aí o açúcar tira o paladar, a pessoa não gosta de comer fruta, porque a fruta se torna amarga. Então, diminui o açúcar da sua dieta, que você vai começar a passar a gostar de fruta. Eu, hoje em dia, quando vou comer alguns tipos de fruta, certos tipos de fruta, eu acho doce demais. Eu não consigo comer a fruta toda. Porque eu acho doce demais. Então, a gente tem que mudar esse paladar. Aline. Seja bem-vinda. Aline, né? Isso mesmo. Bem-vinda aqui com a gente. Então, gente, nós temos que começar a mudar. Por quê? Se você não come fruta, não come verdura, e não sabe comer as frutas também, nada desse negócio de salada de fruta, uma fruta de sobremesa, tira isso da sua vida. A gente tem que começar o café da manhã comendo fruta. E não é fruta com pão e nem fruta com pão de queijo. E nem fruta com pãozinho, com queijo e presunto. É fruta pura mesmo. Por quê? Porque a fruta tem água, a fruta tem vitaminas, a fruta tem minerais, a fruta tem fitoquímicos, tem antioxidantes, tem fibra, que vão ajudar o seu estômago a produzir as enzimas que você precisa para digerir o alimento que você vai comer durante o dia. Esse é o segredo. Então, se você que está aqui me acompanhando, fala assim, mas eu não gosto de fruta, ou então fala assim, mas a minha nutricionista disse que eu tenho que começar meu café da manhã comendo dois ovos, porque eu preciso ganhar massa muscular. Troca de nutricionista. Troca porque ela vai te matar. Ninguém começa o café da manhã comendo ovos. uma proteína que precisa de um pH 2 para quem vem de um jejum, né? Digamos que você dormiu meia-noite, tá? Mas você não comeu até meia-noite, você comeu, digamos, até 11 horas. E acordou às 7, são 8 horas de jejum. Agora você quer colocar no seu estômago um alimento que precisa de um pH 2 para digerir. Não tem lógica, gente. Até para uma pessoa leiga que não entende da área de saúde, que não estudou na área de saúde, vai entender o que eu estou dizendo. Não tem lógica, tá? Não tem lógica. A melhor coisa é você querer sair e viajar, fazer 300 quilômetros no seu carro com um litro de combustível dentro dele. Não vai dar certo, tá? Bom dia, Vera. Seja bem-vinda. Não vai dar certo. Você vai parar no meio do caminho. E o que vai acontecer? Aquele alimento que você comeu ali de manhã vai ficar paradinho, vai ficar paradinho ali no seu estômago, né? Fermentando, produzindo álcool. Aí de manhã você nem sente muita coisa. Ao meio-dia você comeu, deu uma resolvidinha. Quando chega a noite, esse negócio o bicho pega. Começa a fermentar e aí, ou lá no meio da tarde, já começa a dar aquela fermentação toda e não dá certo. Não vou saber falar o nome, né? Maia M. Lima, seja bem-vindo aqui com a gente, tá? Então, gente, nós temos que aprender a comer. É o que os nossos pacientes aprendem aqui no programa. Esses dias eu conversava com uma pessoa que falava assim. Espero que não seja... Como é que é? Não foi o trote que ele falou? Espero que não seja... Nossa, esqueci a palavra aqui agora, né? Golpe. Espero que não seja golpe. Falei, amigo, que a gente dá pra você uma conversa gratuita ali, né? De 30 minutos. Você vem, traz a sua endoscopia. A gente vê ela ali. Johnny, seja bem-vindo. A gente lê a sua endoscopia. A gente conversa com você. Fala sobre a sua gastrite. E a gente vai explicar pra você que tipo de gastrite você tem. Vou fazer algumas perguntas, tá? E aí você vai respondendo pra gente, tá? Bom dia, Johnny. Rosemiro. Eu não sei se você pediu pra participar ao vivo, Rose. Às vezes esbarra aí na camerazinha. Mas nós temos uma pessoa também que vai entrar com a gente. Eu vivo daqui a pouquinho. Então, gente, olha só. Quando a gente não sabe comer, tudo vai desencadeando um conjunto de coisas, né? Principalmente quando a gente começa comendo errado. Ai, Solange, o que eu tenho que comer? Ó, quem é meu paciente, sabe? Tá lá no programa. Tem gente que até fala, ah, mas não dá pra colocar isso, mas não dá pra colocar aquilo, né? Ó, existe um princípio. A gente não deve beber líquido enquanto come. E por que você quer começar o café da manhã com um cafezinho, leite e um pãozinho? Você não deve se tomar líquido. Aí tem gente que começa o café da manhã com uma tapioca, uma crepioca, sei lá como é que chama, né? Um ovo, dois ovos ali dentro. Ah, mas usa aveia. Gente, na hora de digerir, é a mesma coisa. Ou então, assim, usa ali o polvilho, né? Que vai fazer a tapioca e mais o ovo. Gente, pensa na bomba que você tá jogando dentro do seu estômago nessa hora. Isso é uma bomba, gente. Isso é uma bomba, por quê? O ovo vai precisar do pH 2 pra digerir. A tapioca é um amido altamente resistente. Ele vira uma liga, né? Ele vira uma cola ali dentro. E você não consegue digerir. Fica aquele negócio parado por horas. Aí, tem algumas colegas que falam assim, não, você tem que comer, jogar isso lá dentro do estômago, que ele vai aprender a produzir enzimas. Meu Deus, e se eu não conhecer nada de digestão, gente? Aí, o que vai acontecer com isso? Essa fermentação, esse alimento que produz esse álcool, vai te trazer uma gastrite, vai te trazer uma erosão de antro. Por quê? Porque o alimento, ele fermenta muito, ele fica muito ácido e também com muito álcool. Ele é jogado lá no antropilórico, que é o finalzinho do seu estômago, que tem a obrigação de fazer o efeito tampão. Produzir o bicarbonato, o antro, que é o finalzinho do estômago, vai produzir o bicarbonato para diminuir esse pH. Mas não diminui álcool, gente. E aí, de certa forma, esse alimento vai sair mal digerido desse estômago, vai para o seu intestino, vai te causar uma disbiose, que aí vai te trazer alergias. E nada melhor que a Ana, que entrou aqui com a gente agora, para te falar sobre alergias. Vai entrar aqui, Ana, com a gente? Já, já vai falar com a gente aqui? Bom dia, José Maria, que entrou aqui com a gente. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos falando aqui sobre gastrite, começamos falando sobre gastrite erosiva, discreta. O paciente pediu ali dentro do grupo VIP lá, o que eu faço para curar? O que eu faço para curar uma gastrite de antro erosiva? Por que já está erosiva? Por que já está erosiva? Está erosiva porque está machucando muito, a digestão está totalmente errada. E não sei se junto com isso tem alguma medicação também. E aí está levando muita acidez, muito álcool para esse antro e ele não está dando conta. A insolão de gastrite erosiva e perigosa é extremamente perigosa. Esses dias a gente perdeu ali mais uma pessoa, não um paciente meio claro, com problema de gastrite erosiva. Sei no noticiário, inclusive. Se perfurar o órgão, se perfurar o seu estômago, o que vai acontecer? Você morre. Se o seu estômago perfurar, você morre. Esses dias alguém fez um comentário maldoso. É maldoso porque quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente só pensa no nosso egoísmo e a gente odeia todo mundo que está perto da gente. A gente colocou um vídeo lá no YouTube e alguém falou assim, é só tomar um remédio que isso daí se resolve. E depois colocou assim, até para câncer hoje em dia tem solução, é só fazer uma cirurgia. Pessoa que põe uma resposta dessa é uma pessoa que também não tem o temor de Deus. Primeiro ponto. Se você tem o temor de Deus, põe um balãozinho para mim aqui. Se você acredita em Deus, tem o temor de Deus, põe um balãozinho na tela aqui para mim. Por quê? Porque esse corpo não nos pertence. Primeiro lugar, esse corpo não nos pertence. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Não foge da minha live não, tá? Não foge da minha live porque eu estou dizendo isso não, tá? Porque isso é 100% verdade. Isso é 100% verdade. Você pode até mentir para você mesmo, mentir para mim, ficar revoltado, sair dessa live. Você foi feito por Deus. Esse corpo não te pertence. Esse corpo é dele. E você vai ter que responder um dia por isso. Então, você pode ficar contando historinha aí. Pode ficar contando historinha. Mas no dia do encontro com ele, você vai ter que responder isso para ele. E aí, como é que vai ser? Não é, ah, eu vou comer o que eu quero, eu faço o que eu quero, é do meu jeito. Qualquer coisa, eu faço uma cirurgia. Mas, uma menina de 40 anos pensava do mesmo jeito. Quando chegou na sala de cirurgia, morreu. 40 anos. Tá? Então, não é bem assim. Não é bem assim que funciona, tá? Muitas pessoas vão fazer cirurgia e ficam lá na mesa. Ou então é tarde demais. Quando a gente não precisa disso. E uma cirurgia, gente, hoje, é cara. Vai na fila do SUS esperar uma cirurgia e depois me conta. Uma cirurgia aí não passa de 20 mil. Tá? Tá preparado para pagar 20 mil por causa da sua termosia? Quando que? É só você. Não é jogar fora a alimentação. Claro que se você começa fritando um bife de manhã para comer, aí você tem que mudar mesmo a forma de comer. Mas, não é deixar de comer o que você tem ali na sua casa, tá? Não é deixar de comer o que você gosta. É aprender a comer. É aprender a comer. Eu sou especialista em perda de peso também. E aí, às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, Ah, mas doutora, eu já tentei de tudo. Eu não perco peso. E eu não como nada. Gente, se tá acima do peso, é porque tá comendo mais do que precisa. Ou então tá comendo de forma errada, que bagunçou toda a flora intestinal e que agora essas bactérias trabalham para fazer ganhar peso. É uma dessas duas coisas. Entendeu? Bom dia. Vê quem tá chegando aqui com a gente, né? Aline, Nair, Patrícia. Sejam todos bem-vindos aqui com a gente. Daqui a pouquinho a Ana vai entrar aqui e contar um pouquinho da experiência dela de como foi começar o nosso programa. Eu não vou abrir muita coisa aqui, né? Mas ela que sabe tudo o que ela quer falar sobre outros problemas de saúde que ela tinha e que isso fez, né? Onde isso levou ela. E quando ela começou o nosso programa, aprendeu a comer, o que foi que aconteceu? Silene, bom dia. Gislaine, bom dia. Sejam bem-vindas nessa live. Nós estávamos aqui comentando sobre gastrite erosiva de antro, né? O antro é aqui no finalzinho do estômago e é ele que faz o efeito tampão. Ele faz a parte final aí da digestão que o estômago faz, né? E a parte final disso é produzir bicarbonato, né? Vamos chamar a Ana aqui. Produzir bicarbonato para diminuir, né? Para diminuir a acidez e também o álcool restante que vem junto com isso, tá? Deixa eu ver, Ana, se eu sei te chamar. Acho que eu não sei te chamar, Ana. Você tem que pedir para vir conversar comigo que eu não sei te chamar. A Ana vai entrar com a gente aqui agora. Deixa eu ver se eu sei chamar a Ana aqui. Não, Ana, pede aí que eu não sei te chamar. Pede para participar. Só você clicar na camerazinha que a gente entra. Sueli, Rosimeire, sejam bem-vindos, então. Vamos entender o que foi que a Ana fez para ela viver sem gastrite e para ela tratar o seu problema, né? E, gente, sempre que a gente usar uma medicação, ela vai agredir o nosso estômago, tá? Os remédios agridem o nosso estômago. Então, nós precisamos, nós precisamos nos proteger disso. E vai ter algum momento na nossa vida que que a gente vai precisar, vai ter algum desconforto estômago, tá? que ensina aqui no programa. Porque o nosso objetivo é ajudar você a viver sem gastrite, curar a sua gastrite e depois viver sem ela. Esse é o nosso objetivo. Oi, gente. Bom dia. Deixa eu parar esse celular aqui. Tá me ouvindo direitinho, Ana? Me ouvindo direitinho, sim, graças a Deus. E aí? Muito bem. A Ana fala de São Paulo, né, Ana? São Paulo, isso. Muito bem. Ana, você já fez os três meses de tratamento? Fiz. Comecei dia 7 de dezembro de 2022, né? E olha, a Ana fez o programa online, né? Aquele programa que eu não acompanho. Ela fez sozinha. Então, ela não teve todos aqueles recursos de eu faz assim, faz assado, vai pra aqui, vai pra lá. Ela fez sozinha, né? Ana, você quer contar pra eles como você estava antes da sua gastrite? Você tinha a fala e o que você acha que deve falar? Sim. Em 2018, 2019, eu descobri que estava com intolerância à lactose, muitas alergias. E junto começou também uma dor, assim, abdominal. E aí, assim, do nada, né? E comecei a ir no alergista e ele me pediu muitos testes, né? E aí, eu já tinha feito alguns, aí ele pediu de intolerância, aí outras alergias, aí deu. E aí, eu passei no gastro e ele me pediu endoscopia, porque eu fiz ultrassom abdominal e tomografia e não deu nada no abdômen, né? E aí, ele me pediu uma endoscopia. E aí, onde ele me deu é esofagite. Esofagite moderada. E daí, eu comecei a procurar uma nutróloga, porque eu já tinha tratado o meu filho de intolerância, e eu tratei com a nutróloga, né? E aí, eu procurei uma nutróloga no convênio e fiquei me tratando, né? Com ela, ela fez um passo a passo parecido com o seu, que me ajudou, me tirou daquelas crises e tal. E tomando remédio pra estômago, eu achei que eu tava bem. Aí, em 2020, né? Tinha entrado a pandemia, mas eu já tava quase bem, assim, não tava sentindo nada. Aí, não tava tomando remédio, nada. Mas depois começou. Um tempinho começou de novo, empaixamento, dificuldade, né? Na digestão. Todo mundo tem gastrite, e alguma coisa come, passa mal, aí você recusa ele, e tá bem, comendo aquilo que não tá te causando mal. E o nosso problema é esse, quando a gente tá também com gastrite, né? Porque a maioria das pessoas, elas têm algum desconforto abdominal com algum alimento, né? E aí, suspende aquele alimento, e acha que é só um desconforto daquele alimento. Mas o seu organismo já tá te dando um sinal que você tem alguma coisa. E, assim, sempre eu tomava muito remédio antialérgico. E eu comecei a perceber que começava a arder, assim, um pouquinho aqui. Alguns, se eu tomasse, que fosse líquido. Aí eu percebi que era, tava agredindo no estômago. Só que o ano passado, começou a ter uma crise de sinusite muito, muito forte. Muito forte, que não passava. Fiquei abril, maio, junho, julho. Aí, em julho, peguei covid. Na mesma época, que tava tudo, e saía tanta secreção, que parecia pus. E não parava. E de manhã, era assim, até com sangue. Daí, eu pensei. Aí a gente descobri que tive covid, tive que ficar de repouso. Passei no médico, ele me passou um corticoide muito forte. Foi aí que atacou o estômago. Mais um. Quando atacou o estômago, de uma vez, com aquele corticoide, e também tive que tomar a vacina da gripe, da gripe não, da covid. Trinta dias depois da covid, foi em final de outubro pra setembro. Daí eu falei, ah, vou procurar a médica de novo, né? A minha nutróloga pra tratar. Aí ela não tava no convênio. Aí foi aonde eu pedi a Deus pra Deus me mostrar uma saída. Porque eu já tinha recorrido a muitos médicos, muitos do convênio. Sabe quando você se cansa? E o meu gastro tinha falado esse problema de gastrite, ele é chato de tratar. Qualquer coisa você faz uma terapia, porque terapia ajuda. Só alimentação. Ele falou, não vai ajudar. Faz uma terapia. Aí eu falei, ah, bem, eu fiquei pensando, mas eu não sabia que era terapia nutricional. Eu acho que ele me falou que era terapia na cabeça. Geralmente é mesmo. Porque assim, o que aconteceu? De repente a sua nutróloga te deu uma excelente alimentação ali, né? Eu sei que tem alguns coisas. Assim, às vezes a alimentação que ela passou tem algumas coisas que pra quem tem gastrite não pode comer naquela sequência, daquela forma. Mas geralmente ela tem um bom conhecimento de uma boa alimentação. Só que enquanto você estiver tomando qualquer outro remédio, não vai adiantar. Porque tem que reconstruir mucosa. E como você já estava com uma desbiose muito grande por causa do remédio que você estava tomando da alergia, aí tudo agravou. E foi só somando, né? Porque daí somou a parte de COVID e a vacina do COVID que altera toda a imunidade. E daí foi só mesmo um pacote de coisa, né? Foi. Aí eu conheci a doutora Solange aqui no YouTube mesmo e comecei a acompanhá-la. Aí eu falei, eu comecei a perceber que o jeito que ela falava da combinação alimentar parecia com a minha nutróloga. Aí eu falei, é resposta de Deus essa mulher. Então eu vou seguir mais um pouquinho pra ver. E daí eu tomei a decisão, né? De comprar o programa e falei, eu vou comprar o online e se precisar eu pago o acompanhado depois, né? E assim como a doutora Solange ela é bem, como é que fala, atenciosa, né? E aí se alguma dúvida que eu tinha do programa ela sempre responde, né? Então mesmo a gente, alguma dúvida lá dentro do programa. E daí eu comecei a, no dia que eu, já assistindo as lives ela falou, ah, se não cortar a origem animal não tem cura da gastrite. Aí eu já cortei. Eu já não comia muita carne mesmo. Eu cortei a origem animal, só foi difícil um pouquinho o ovo que a gente sempre fazia algumas coisinhas quem vai pra academia. Mas também depois não senti falta, né? Porque o ovo tem muito sabor, né? Então ele frito então você não tem sente falta também do bolinho, né? Do bolinho sente falta. Então, aí eu cortei a origem animal e fui tomando o cloreto, né? Isso antes de começar o programa. Eu falei, eu vou tomar esse cloreto e eu tinha uma dor muito forte atrás da perna. Com o cloreto eu já percebi que melhorou. Eu falei, com uma semana. Aí eu falei, ah, eu vou fazer esse programa mesmo, paguei e tal. E entrei e comecei. Então eu já tinha cortado, eu já não tomava leite, eu já não tava tomando café. As coisas que a doutora Solange pede pra gente tirar algumas coisas eu já não tomava. Então o que eu precisava mesmo aqui, e preciso ainda, ainda tô, a doutora Solange sabe que eu ainda tô vencendo, é a síndrome que é a disbiose, né? Pra colocar um fim de vez. Mas desde a primeira semana que eu comecei o programa eu não sentia mais nenhum desconforto no estômago, nada, nada. E nem nenhum remédio antialérgico. Toda semana eu tinha que tomar remédio antialérgico. Eu tô aqui rouca porque eu fiquei o final de semana no ar-condicionado, no sábado, no domingo. Então afeta mesmo, né? A região, pra quem já tem rinite. Mas assim, antialérgico eu não tomo desde quando eu iniciei o tratamento, né? Eu não ficava uma semana sem tomar antialérgico. Não ficava uma semana sem tomar antialérgico. Era assim, fora que teve que lavar o nasal todo dia com soro, todo dia, todo dia. Aí eu tô lavando essa semana porque tá bem irritado. Mas assim, eu percebi, viajei em dezembro, não levei remédio. Viajei em janeiro, não levei remédio. E segui direitinho a minha dieta, não senti nada. Então assim... Pode falar. Sabe por que as pessoas não melhoram da gastrite? Porque eles pensam na gastrite só como aquela dor lá no estômago. A gastrite não é só dor no estômago. É um todo no corpo humano, né? Então pra eu poder ajudar hoje vocês a vencerem a gastrite, eu tive que encontrar uma forma de ajudar a curar o corpo todo. Então dentro do programa a gente tem lá também o tratamento do sistema nervoso empérico, o que a gente chama, né? Que é onde a gente usa o GABA, a tirosina. Quando a pessoa faz o tratamento acompanhado com a gente, a gente usa mais outras vitaminas junto pra tratar o sistema nervoso que acaba tratando, o empérico, que acaba tratando o sistema nervoso central também. Então isso vai ajudar a combater a ansiedade, né? Ajuda com a depressão. Eu já atendi, inclusive, médicos que passaram com a gente e falaram assim, mas doutor, o que que tem nessa cápsula? Eu falei, doutor, tem o que o senhor levou na sua prescrição. Você viu ali, o complexo B que a gente colocou ali, o GABA, né? O cálcio, o magnésio. É exatamente isso que o senhor levou, né? Dessa forma que o senhor fez, isso vai trabalhar. Mas como é que isso me tirou de uma depressão que o médico tem um conhecimento há mais de dois anos que eu faço terapia e nada resolvia? Eu falei, porque era um problema do sistema nervoso entero, que era um problema lá no intestino, né? O senhor não tinha mais recaptação de serotonina por causa do intestino. É, agora voltou a ter. Então assim, é muito fácil da gente bagunçar a nossa flora intestinal. É muito fácil. Você comer doce, bagunça a flora intestinal. Você tomar remédio, bagunça a flora intestinal. Então a gente precisa aprender a reconstruir, reconstituir essa flora intestinal. Essa semana eu falava com uma pessoa que é aposentada da Marinha no Rio de Janeiro. Faz muito tempo que eu tratei ela e eu, de vez em quando, eu mando umas mensagens para os meus pacientes que eu já atendi. Eu não vou lembrar de todos. Não vou. Confesso que não vou porque é muita gente. Mas aí, conversando, né? Lembrei dessa pessoa. Eu estava digitando o nome de uma pessoa que ia conversar comigo. Eu falei, ah, mas tem esse nome. Eu me lembro, né? Um nominho bem parecido. Eu lembrei dela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Aí ela falou assim que teve um probleminha lá, deu uma desbiosezinha, né? Porque a gente tem, vai ter que se cuidar. E na época que ela veio fazer o programa comigo, eu não tratava desbiose ainda. Não tinha o tratamento da desbiose dentro do programa. Então a gente, constantemente, a gente está aprendendo mais coisa e botando mais coisa dentro do programa para vocês, né? Aí eu falei para ela, mas entra de novo que você ainda tem acesso. Entra lá e faz o programa da desbiose. E ela tem acesso a médicos fantásticos, né? Ela falou assim, a minha médica falou assim, porque ela estava reincidindo de novo e tendo novamente a capillore. Bem pouquinho, mas tinha ali. Ela fez uma endoscopia e viu que ela tinha algumas larvinhas. E a médica dela falou assim, que repetiu na verdade o que eu falei. Falei para ela, você precisa modular esse intestino, trabalhar esse intestino para que você não reincida mais em a capillore. Porque nós temos a capillore no nosso intestino. É uma bactéria que está lá, ela existe, ela é constante, ela vai estar lá. Só que quando você altera seu pH ou então uma crise nervosa ou algo assim, ele pode até migrar do intestino para o seu estômago, né? Aí ela falou, foi exatamente isso que a minha médica falou. Ela falou, olha, você não tem que ficar tomando remédio para a capillore. Você tem que parar com isso para que esse remédio agride muito o seu corpo todo, o seu estômago, o seu intestino, o seu corpo de forma geral. Você tem que modular o seu intestino e você não vai mais ter a capillore, né? Eu falei, olha, que bom. Eu estou muito feliz porque nós temos médicos hoje que têm esse conhecimento também, que estão entendendo isso também. E para quem está nos assistindo, trabalhar uma modulação intestinal não é o intestino funcionar uma vez por dia. Ah, mas eu vou mais três vezes no dia. Pode ser que você tenha uma disbiose. O que é disbiose, né? É uma disfunção na produção das enzimas, desculpa, das bactérias do seu intestino. Você pode ir ao banheiro todo dia mais de uma vez, mas tem disbiose. Eu vou no banheiro todos os dias e a disbiose a gente ainda não conseguiu colocar no lugar, né, doutora? Ela está começando agora a entrar, né, com o óleo de orégano. Já começou o óleo de orégano? Ainda não. Ainda não. Estou na vitamina. Inclusive, aquela vitamina que você passou agora, nesse último mês, né, que está liberada lá para nós, foi a que é quase igual. Tem uma coisinha na sua a mais do que a minha nutróloga passou na época, sabe? E eu tomei direitinho e eu achei que eu tinha ficado curada com aquilo, né? Com aquela vitamina que a nutróloga passou. Só que eu não fiquei curada porque é tipo assim, se eu não retiro aquilo que está inflamando, que está causando da alimentação no meu corpo, como é que eu vou me curar? E também, assim, a Ana está falando de uma vitamina pré-tratamento da disbiose, né? E, na verdade, essa vitamina é algo que eu estudei recentemente também e estou colocando lá. Então, a gente constantemente está aprendendo mais. O que deve ser o procedimento correto que a gente deve fazer? A gente deve, primeiro, nós começamos a tratar dentro do programa, a gente começa com uma desintoxicação, além de uma eliminação que a gente fala, né? Começa com, primeiro, um combo diferente, tem alimentação, quando a Ana falou retirar as carnes, né? Bom dia, Maria Zé, glória, né? O que é o tirar essas carnes? Gente, você está com uma mucosa machucada. A mucosa é aquela camada do seu estômago que reveste o estômago, protege você do ácido do próprio estômago e é da onde você vai produzir as enzimas para digerir o alimento que você come. Se você tem gastrite, essa mucosa está danificada. Então, a gente precisa reconstruir ela. O que o médico faz para te ajudar a reconstruir essa mucosa? Ele te dá um supressor de ácido, né? E eu não vou te dar um remédio porque esse remédio ele vai suprir esse ácido, vai diminuir esse ácido, só que ele vai trazer outros problemas para você. Você, geralmente, a pessoa tem falta de produção de ácido. O que está queimando no estômago é a fermentação. É o álcool da digestão que ele não consegue fazer. Esse alimento fica muito tempo no estômago, o fermento produz álcool. Então, você vai colocar um remédio aí dentro. Você vai suprimir ainda mais. Enquanto você não está fazendo o meu tratamento, você vai tomar. Por quê? Porque senão você vai sentir muita dor. Se for esofagite, pode agravar e trazer problemas sérios. Então, você tem que tomar o remédio que o médico passou mesmo. Agora, se você está dentro do meu programa, você vai entendendo que devagarzinho você vai fazer o desmame e vai retirar e não vai usar mais. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Não estou dizendo que o médico está errado, não. O médico está fazendo a coisa certa. Você tem uma dor, ele vai te dar um remédio para essa dor. Só que não vai curar a sua gastrite. Aí, o que a gente faz? A gente não vai te dar uma alimentação que precise de um pH 2 ou 1,5. Que é um pH muito ácido. A gente não vai fazer isso. A gente vai te dar uma alimentação que você vai produzir um pH ali 5 no máximo. E aí, você não precisa do remédio mais. Porque não está machucando. E dentro dessa alimentação que a gente está te dando, a gente também, dependendo se você está fazendo acompanhado ou lá dentro do programa também, se você conseguir entender a dinâmica do programa online, você já vai usando enzimas ou então usando algum suplemento ali, algum fitoterápico que te auxilie nesse esvaziamento do estômago, que te auxilie na digestão. Aí não vai ficar fermentando. Não vai produzir álcool. Você não vai sentir dor. O que eu acho fantástico também é essa pausa que você dá no período da alimentação para a outra. E a gente aprende também a não ficar com fome. Porque às vezes no início você está tão desesperado que você sente muita fome. Sim. A gastronomia causa. Parece que você está com um buraco aqui. Está com o alimento fermentando e está sentindo fome. Está parecendo que está um buraco. Eu falei a primeira coisa que o gastronomia parece que tem um buraco lá dentro do meu estômago. Então você fica aí e você escuta dos médicos e nutricionistas falar as comem a cada três horas. Mas para quem tem gastrite elas vão comer a cada duas horas. Ave Maria. Gente do céu. Olha o que a Aninha está falando ali. Dentro do programa a gente passa para você comer de cinco em cinco horas. Se você não dá conta de comer de cinco em cinco horas pelo menos de quatro em quatro horas. Por quê? Gente. Uma pessoa normal. Bom dia disso. Uma pessoa normal. Uma pessoa normal que não tem gastrite que digere bem que nunca teve um problema gástrico que não tem nenhum encaixamento ali mesmo que tem gastrite nunca teve nada. Essa pessoa vai esvaziar o estômago de uma refeição em quatro horas. Tem um post aqui no Instagram a gente já colocou. para quem tem gastrite passa de cinco. Então o que a gente faz? Gente. Isso é estudo de muitos anos. Muita pesquisa. Eu já falei em algumas lives ou vídeos que a gente já gastou mais de cem mil reais em estudo. Para aprender isso. O que acontece? Quando você come e não digere bem esse alimento ele fica mais de cinco horas parado aí. O Edirson está perguntando é normal doer quando o estômago está vazio. Se está doendo é porque não está vazio Edirson. Ele não está vazio. Ele tem o alimento ali dentro te incomodando. Porque você leva quatro horas para esvaziar seu estômago de uma refeição. A menos que você tomou um suco. Suco em duas horas ele sai. Ou comer uma sopa em três horas essa sopa sai do seu estômago. Se você comeu só uma sopa sem carne e a sopa batida aquele caldo batido vai sentir. Por que você amanhece com dor de estômago e diz que você não digeriu esse alimento corretamente. Porque você está comendo ainda de forma errada e aí à noite o seu estômago fica muito tempo tentando esvaziar. E aí o que ele faz? Ele faz uma descarga de vesícula muito grande de bile e isso vai ocasionar essa sua dor. Então a primeira coisa que a gente faz no programa é ensinar você a comer. O pessoal chama de jejum intermitente de jejum não sei o que. Então é isso. Ninguém vai ficar mais de cinco horas sem comer. Isso não é legal. A não ser à noite que você vai dormir digamos 19 horas é o horário de você comer. 19 20 21 22 23 meia-noite 5 horas mais 8 horas 7 horas da manhã 7 8 9 10 11 12 12 horas de jejum à noite. Excelente. Acorda 7 horas vai comer. Acorda faminto. Vai comer. O cloridrato de betaina a Rosemiro está pedindo aqui. O que a senhora acha de cloridrato de betaina? Eu sou contra. Eu sou contra. Sabe? Eu sou contra por quê? Porque se você tem uma gastrite você tem uma inflamação você tem uma dor e você vai jogar um ácido em cima dessa gastrite você já está jogando esse ácido porque o seu estômago seu intestino a gastrina lá do seu intestino está dizendo mandando um comando que eles se comunicam gente isso são estudos que existem máquinas fantásticas estudando a comunicação dos órgãos hoje e tais e cientistas pesquisando isso. a gastrina do seu intestino manda um comando lá para a gastrina do seu estômago quando o alimento demora mais de 4 horas para sair dali dizendo produza mais ácido e tire esse alimento daí e aí já tem álcool com a beça ali dentro já tem um pH misturado com esse álcool que está uma bagunça danada e ele vai ter que produzir ainda mais por isso causa gastrite ilusiva adianta tá? Por isso mesmo que come pouquinho Edirson olha só se você comer muito ou pouco quando você come muito mais do que você deve comer o que que acontece vai fermentar mais porque é uma quantidade maior vai fermentar mais agora o processo de digerir 50 gramas de carne ou duas colheres de arroz é o mesmo processo de digerir mais é claro que quanto mais você come vai ter que ter mais ácido vai ter que ter mais enzima né a digestão fica um pouquinho mais leve quando você come menos mas comeu vai precisar a não ser que seja batido né que seja em forma de vitamina e caldo tá mesmo assim aí falar come pouquinho gente nosso estômago não funciona assim tá nosso estômago não funciona assim nosso estômago ele vai digerir ele tem um processo ele tem um tempo ele tem que quebrar esse alimento ele tem um autismo que ele tem que fazer são quatro horas são quatro horas se você come pouquinho parece que você tá com fome por quê? porque você tem pouca glicose comeu pouquinho é pouco pro que você precisa aí teu cérebro vai dizer tô com fome é pouquinho isso aqui não vai dar e outra coisa tem pessoas que estão acostumadas a comer grandes porções e aí o cérebro tá acostumado a pegar só um pouquinho dessa glicose porque é muito ele tá acostumado com essa quantidade enorme né e agora você tá dando menos ele vai demorar um tempo pra se acostumar então na primeira semana que é da pessoa que tá fazendo nosso tratamento às vezes sente fome ou sensação de fome por quê? porque o cérebro tá acostumado a ter 3 mil calorias e agora você vai dar meio 200 ou meio 500 que é o que precisa entendeu? por isso então ele vai aprender a fazer a coisa certa deixa eu ver quem mais perguntou aqui esses doutores estão na segunda fase tá tudo bem a Denise disse que tá na segunda fase do programa e tá tudo ótimo parabéns Denise eu disse ontem que comi feijão passei mal mesmo só o caldo porque você ainda não tem a pepsina e não tá produzindo a pepsina pra digerir esse feijão né o Gessé tá perguntando que doutora estou fazendo o tratamento na primeira fase estou com muito refluxo comendo pouco e adiantei as enzimas é isso aí mesmo tem que adiantar as enzimas pra ajudar a digerir né o Gessé também tá fazendo online Ana igual você né então não melhorou por causa do seu problema de gastrite Gessé ele tá perguntando porque ainda não melhorei né que a Ana disse já na segunda semana ela já tinha melhorado é por causa do tipo de gastrite que você tem né e assim se você tava tomando o remédio continua tomando por um período ainda até normalizar né aí a Rosemiro pediu espinheira santa a Rosemiro não sei não entendi a sua pergunta o Rosemiro desculpa perguntou espinheira santa mas a enzima que o Gessé adiantou não é espinheira santa a gente passa um combo de enzimas tá pra auxiliar só a espinheira santa não resolve e assim tem que fazer aquela alimentação bem certinho como a gente passou fazendo ela já vai equilibrando e quem ainda tem muito refluxo é porque é porque tá fermentando tudo ali ainda e não tá combinando direito ainda esse alimento e às vezes Gessé é às vezes tem gente que mesmo fazendo a combinação certa ainda fermenta tá por causa da falta de produção de algumas enzimas aí precisa trazer mesmo pra cá uma enzima digestiva pra auxiliar já até aquele combo que a gente põe de enzimas lá com espinheira santa caçuz é um cária e aloe vera e também amilase papaina peficina e magnésio glicio trazer pra primeira etapa porque às vezes Ana a primeira etapa a pessoa tá tratando mais a desviose mas às vezes a pessoa tem um refluxo tem uma erosão tem uma esofagite então assim ela vai precisar de um auxílio já fitoterápico ali pra auxiliar na digestão nesse período porque mesmo a gente comendo mix aquele mix é fantástico a Denise deixa eu botar o óculos de novo aqui a Denise falou né o mix é maravilhoso não sente fome não sente mesmo você comer aveia chia quinoa psyllium e gergelim tem tudo que você precisa aí junto com as frutas doces e os semiácidas é o café e agora eu coloco uma castanha assim em cima pronto aí é que a pessoa não sente fome mesmo é verdade que a gordura também ela retarda um pouquinho a digestão ela faz a digestão o movimento do estômago né no peristáltico do estômago ele é um pouquinho mais lento quando a gente põe uma gordura né que a castanha é gordura ali também é proteína mas tem gordura então te dá uma sensação de saciedade por um período mais longo né mas a fibra que tem dentro desse mix ela é excelente tá ela é excelente pra ir dosando a glicose também na proporção certa né pra você não sentir fome então é maravilha e essa fibra que tem ali dentro ela faz o bolo ficar redondinho então ela quando você enche o intestino você estimula o peristaltismo esse movimento aí o seu intestino funciona melhor esvazia melhor a sua flora intestinal melhora e começa a fechar essa vitamina que a gente passa antes do probiótico antes de tomar óleo de orégano pra quem precisa ela ajuda os enterócitos a se fecharem né e parar de causar permeabilidade e outra coisa gente a proteína de origem animal ela sempre vai ultrapassar a barreira do seu intestino principalmente leite e queijo tá então a gente não pode a gente não pode ficar tomando essas coisas que leite e queijo não é alimento pra gente nessa época de agora não tá e tomava muito leite muito 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 foi muito difícil tirar leite então o Gessé falou assim mas eu já parei com os frases Gessé acho que você precisa entrar no nosso programa acompanhado que daí a gente consegue te orientar melhor tá porque não adianta ficar dando palpites pra você não vai te ajudar palpite não vai te ajudar né é a gente tem aquele programa o desafio você pode tá entrando lá né a gente já fala o nosso programa online ele é 297 reais né então a gente já te dá de desconto 297 pra você poder migrar no acompanhado pra gente poder entender melhor o que tá acontecendo com você tá doutora pode falar a Aline tá perguntando se pode botar mel no mix o que você diz pra ela Ana eu diria que não é gostoso mas eu diria que não é açúcar né eu prefiro botar um pedaço de uma fruta doce em cima né porque eu consigo misturar antes não mas hoje eu já consigo misturar algumas frutas doces e comer sem sentir desconforto então eu prefiro colocar um pedaço de uma fruta doce isso porque o mel vai fermentar o mel aqui vai fermentar né então assim se você for fazer um chazinho tipo fazer um chá lá pra eu tomar 4 horas da tarde né fazer um chá de camomila e vou botar um pouquinho de mel uma colherzinha de chá pode ser que não fermente mas a tendência é fermentar tá porque é açúcar e tá aí o Rosemiro perguntou o ovo também não né olha o ovo é um dos alimentos muito alergênicos tá muito alergênico então a gente não usa aqui pra não baixar sua imunidade aí tem gente que fala assim ah eu como ovo e não sinto nada né se você comer dois ovos por semana pra quem não tem gacite vai ver que come e tá tudo tranquilo se você começar a comer ovo como disse o Laí Ribeiro você vai ver que você vai começar a desenvolver um problema alérgico sim tá vai sim vai eu comia ovo também bastante é então assim quando eu vi aquele vídeo do doutor Laíri dizendo assim que ele comia cinco ovos toda manhã eu falei bem ele pode comer agora mas daqui a pouquinho ele não vai mais nem falar sobre isso porque vai estar fazendo mal pra ele e ele ou tá fazendo hemodiários ou então ele vai parar e ele vai falar nada pra ninguém gente cinco ovos no café da manhã pelo amor de Deus não tem estômago no mundo que digira isso que aguenta isso por muito tempo não tem tá não tem isso não isso não é verdade isso não condiz o ovo Rosemira ele é altamente alergênico o ovo a gente tem que comer dois ovos por semana porque nós temos um processo no nosso corpo que é assim tudo que a gente come é um corpo estranho que tá entrando então o seu corpo tem que produzir imunidade pra ajudar você a digerir a combater esse alimento quando você dá muito dele principalmente quando ele já tem um potencial alergênico quando você dá muito dele o seu corpo começa a criar uma reação alérgica pode ser que você não perceba mas por exemplo o que é uma intolerância à lactose é uma disbiose que acontece no seu intestino você foi tomando um alimento que ele tem moléculas grandes que passam pela corrente sanguínea vai pra sua pra onde que vai Solange essas moléculas vai lá pro seu sistema linfático lá dentro onde você produz imunidade é lá que vai aí você começa a ter renite sinusite coceira nos olhos queda de cabelo coceira na pele perda ou ganho de peso começa a resfriar com frequência começam a dar esses probleminhas tá começa a dar uma ingestão Oi? Tudo isso é que você falou eu senti e muito mais é é isso quando acontece uma permeabilidade intestinal e o leite além disso ele forma um plástico uma pus plástica no seu intestino tá eu já vi muito paciente dizer assim que quando fazer aquela fase de eliminação quando é o banheiro sai um pus ali né tipo um pus no intestino né às vezes é verme também esse tipo de comportamento também pode ser verme tá então a gente tem que limpar mesmo o nosso corpo tá o Rosemiro falou tem isso intolerância intolerância quando você tem intolerância Rosemiro é porque você já passou da desbiose a desbiose já alterou já passou você já está lá no grau de intolerância e depois disso vem doença autoimune tá depois disso vem a doença autoimune então tem que cessar isso aí tem que tratar isso aí ô doutora eu ia perguntar assim a diferença do no tratamento que eu ainda não entrei no óleo de orégano a diferença no tratamento entre a própolis e o óleo de orégano tá e foi bom perguntar que eu também ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui o que o óleo de orégano vai fazer o óleo de orégano vai trabalhar naqueles biofilmes resistentes quando você usa a própolis com a cúrcuma você vai trabalhando a tua flora intestinal aumenta a sua imunidade porque você vai trabalhando essa permeabilidade vai trabalhando tudo só que tem biofilmes resistente tem bactérias que elas são muito resistentes digamos tem umas pequenininhas assim e outras desse tamanho assim né umas mais fortinhas ali já são criadas ali dentro então pra quebrar o biofilme pra matar essas bactérias vai precisar do óleo de orégano então quando você começa a usar o óleo de orégano começa a dar coceira na pele tem pessoas que tem tonturas então eu deixo ele sempre por último porque se fosse usar lá no começo a pessoa não ia dar conta dos sintomas que vem junto com isso porque você tá quebrando tá quebrando biofilmes de bactérias de fungos ali que são tão muito resistentes muito fortes e eles vão começar a jogar toxina no teu sistema vai dar coceira na pele é uma das primeiras coisas que dá porque ele começa a liberar o veneno dele né então a gente primeiro faz essa primeira higienização né digamos assim nessa modulação com o o como é que fala a própria sledge e a cúrcuma né pra ir trabalhando essas bactérias aí quando a gente percebe que ainda há biofilme que ainda há um corrimento que ainda você percebe que o seu intestino não tá legal aí entra com o óleo de oregano porque ele tem carvacrol e tentimol que eles vão trabalhar ali nessa essas bactérias resistentes persistentes né tem gente que até toma o remédio pra desbiose intestinal aquele remédio lá aquele antibiótico que o médico passa e mesmo assim ainda permanece por quê? porque ele trabalha parte disso e também não trabalhou uma alimentação junto né aí fica difícil eu vou posso postar essa live no youtube também tá então pra você que vai assistir no youtube nem alguém tá perguntando posso postar lá no youtube também o Leno tá perguntando a espinheira santa é tomada antes das refeições ou depois ou em jejum um chá olha eu não passo chá de espinheira santa por quê? porque é muito perigoso nem todo mundo pode tomar o chá de espinheira santa eu trabalhei em spa por muitos anos e assim a temperatura da água a água é um condutor potente e a temperatura também altera muito então ó eu sempre falo da minha mãe se a minha mãe pegar uma folhinha de espinheira santa e botar lá no chimarrãozinho dela ela passa mal agora eu tô tratando a gastrite dela refluxo senadiato e uma senhora de 70 e poucos anos né a gente já retirou muito remédio dela que ela não precisa mais olha que bacana e assim eu passo pra ela espinheira santa um cara é o Cassius ela é vera que a gente manda manipular ela toma e fica bem ela não sente nada então eu prefiro trabalhar com extrato seco e não com chá tá o chá teria que ser tomado ali uns 10 minutinhos antes da refeição mas eu passo o extrato seco de 8 em 8 horas a não ser que a pessoa não consiga tomar de 8 em 8 horas aí a gente passa 30 minutos antes da refeição vai ser não de 8 em 8 horas tá que daí vai trabalhando a cicatrização a Denise falou ok doutora pois vou sair agora ok Denise vai lá daqui a pouquinho nossa live também já tá acabando né daqui a pouquinho a gente a gente acaba aqui em salva ele vai ficar salva aqui no Instagram também tá e a gente posta lá no YouTube pra vocês né mais alguma dúvida de vocês a gente pode pedir daqui que a gente vai respondendo tá e Ana seu estômago tá tranquilo tá digerindo bem tranquilo só deu aquela bagunçada quando eu tomei o remédio de vermelho como eu tô te falando sim olha interessante interessante isso que a Ana tá falando ó às vezes a gente vai precisar tomar um remédio e o remédio eu decidi pra tomar o remédio de vermelho agora no segundo mês quase entrando no terceiro mês e eu tomei um que é de três dias e aí eu percebi que ele deu um pouquinho de desconforto no estômago no primeiro dia deu um pouquinho de enjoo mas ficou tranquilo né mas depois eu percebi que a barriga ficou tudo descontrolado causa desbiose o remédio ele causa desbiose intestinal então sempre que a gente for tomar um remédio tem que tomar um lactobacilio junto né pra auxiliar mas assim sempre o remédio vai agredir o estômago sempre aí o que a gente fala pra vocês quando quando tá tomando uma medicação o que a gente fala pra vocês Ana que é pra tomar junto duas horas depois a dolomita né a dolomita toma o seu remédinho toma o remédio que precisa que vai precisar toma duas horas depois você toma uma colher de chá de dolomita em pó que ela vai amenizar esses sintomas né então isso ajuda a Lina tá pedindo quanto tempo o óleo de orégano demora pra chegar vai depender de onde você comprou querida porque lá no Brasil a gente não tem aqui no Brasil um óleo de orégano que tem ali uma dosagem boa de timol carvacrol o pessoal até tá começando a manipular nas farmácias mas eles não podem garantir o que tem lá dentro né eles fazem um trabalho que você pode fazer em casa também uma coisa interessante gente naquele óleo que você faz comida em casa coloca abra o óleo e coloca duas colheres de sopa de orégano ali dentro ou então se você tem orégano em casa tiram né um raminho de orégano coloca ali dentro e na hora de você cozinhar cozinha com isso que também vai ser útil também ajuda tá mas pra gente ter ele como fitoterápico pra trabalhar mesmo a flora intestinal quando a gente tem uma disbiose tem que ter um nível de timol e carvacrol que só é quem faz mesmo ele consegue né então às vezes demora até 40 dias pra chegar o meu pra responder a lei eu pedi dia 2 6 e do 3 e ainda não chegou ele demora uns 40 dias aí pra chegar a Celina disse que não consegue encontrar dolomitem pó na chupi você compra pede na chupi que vem a GCC o cloreto de magnésio ele tem essa função mesmo aí de causar uma diarreia mesmo tá por quê o cloreto de magnésio faz com que você absorva mais água ali traga mais água pro seu lume intestinal ele solta as fezes então se 100ml é muito toma 50 se você tá tomando 50 de manhã e 50 de noite toma só 50 de manhã azeite pode azeite de oliva é remédio inclusive até pra o estômago pra cicatrizar o estômago tá a gente depende assim quando a pessoa está muito atacada e se o óleo não faz mal que as vezes o óleo pra algumas pessoas aumenta a fermentação coloca o azeite de oliva em cima do do feijão ali na hora de comer uma colher de azeite de oliva a Celina é lá de Portugal que legal tá aqui com a gente legal a Celina vai começar o tratamento agora com a gente seja bem-vinda tá Celina ela vai começar o tratamento com a gente ela já adquiriu o programa quarta-feira nós vamos começar a orientar ela ela tá no programa VIP lá do nosso tratamento e a gente vai começar dar as primeiras orientações pra ela ah a Celina disse que não tá conseguindo encontrar foi a Celina que falou né que não tá conseguindo encontrar a dolomita aí você eu acho que você consegue na Amazon Celina encontrar essa dolomita que é importante você ter aí quando você compra já compra um quilo tá já compra um quilo na Amazon você consegue eu vou procurar Celina aí na Amazon qual o link melhor pra você encontrar e eu te mando tá bom isso Denise use na salada o mês passado não semana passada eu tava com uma espinha enorme chegou assim grande mesmo aí eu coloquei só a dolomita no dia já murchou eu até mostrei no meu Instagram a dolomita ela ela refaz a sua pele né ela cicatriza ela ela refaz ela amortece seria quase que um zol da vida a dolomita dentro do nosso estômago né pra quem tá com aquela dor aquela fermentação toma uma colher meia colher de sopa de dolomita toda aquela fermentação vai embora toda aquela azia vai embora né toda azia vai embora e dentro do programa outra coisa que acalma bastante é a sopa de cenoura ela é excelente cicatrizante né então olha um suco bacana pra quem gosta de suco detox de manhã cedo é uma cenoura uma folha de couve ou um pedaço de repolho verde assim e uma maçã sem sementes toma excelente pra se tomar a cenoura ela regenera as células né da caroteno ali ela vai regenerar as células então é excelente e o repolho excelente cicatrizante também tá e a gente põe uma maçã ou meia maçã dependendo do tamanho da maçã pra dar uma quebrada no gosto né da couve do repolho né e a maçã é digestiva também ajuda na digestão tem gente que fala ah doutor eu não posso comer maçã que me dá muita fome dá porque ajuda você a digerir é isso mesmo tá bom gente então vamos lá né é o seu irmão que eu vou atender hoje eu não tô lembrada o meu mas não eu tenho o meu acho que não é o Paulo que é o seu irmão né o irmão dele é mas eu acho que não é ele não 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 eu vou atender o outro paciente mesmo aqui tem um retorno aqui e aí é eu tenho que parar pra atender aqui também mas gente ó toda segunda-feira a gente tá aqui tá venha com a gente 8 e 10 aqui a gente entra aproximadamente venha aqui tirar suas dúvidas tá e também convida seus amigos pra estarem aqui com a gente você que é lá do youtube né você pode me seguir aqui no instagram solange montanha e a gente faz as nossas lives toda segunda-feira aqui tá bom e dentro do youtube a gente também vai postando sempre alguns vídeos pra quem tá aqui no instagram eu postei uma coisa bem interessante aqui semana passada no instagram e aí eu fiz um vídeo maior sobre isso lá no youtube porque no instagram gente a gente consegue falar por um tempo maior na live agora tem que ser assim menos de um minuto que a gente posta aqui então a gente não consegue deixar um vídeo muito longo pra vocês a gente não consegue subir aqui eu não consegui não é só eu não daí o que a gente faz os vídeos mais longos a gente deixa lá no youtube a gente salva lá no youtube aí me segue lá no youtube se inscreve lá Solange Montanha também e você me encontra lá no youtube e vai assistindo vários vídeos muitas dicas a Ana tá aqui comigo o programa que a gente passa o pessoal fala mas por que eu não falo o que ela faz no programa pra gente poder fazer eu falo né aqui nas minhas lives a gente fala a gente fala esse mixer no café da manhã o problema é que é assim gente pra eu dizer pra você como é que você vai curar a sua gastrite é só você entrando no programa porque tem um passo a passo e daquele passo a passo tem coisas que você tem que fazer diferente então basicamente o que é necessário pra tratar a sua gastrite eu falo aqui nas minhas lives eu gravo lá no youtube só que agora como você vai fazer isso pra você pra dar certo esse é outro pulo não tem como é só entrando no programa mesmo e fazendo o tratamento né então o que a gente usa eu já falo a gente retira a carne no primeiro mês todo tipo de carne a gente só volta com frango e peixe depois né a gente já tem vídeos falando da combinação alimentar muitos vídeos aqui a gente fala não coma não coma arroz feijão e carne na refeição né é o que a gente passa dentro do programa gente se for comer como arroz feijão verduras cozidas e cruas né a carne se come com verduras cozidas e saladas né então assim gente o princípio tudo que a gente usa no programa eu falo não é Ana tudo que tá ali a gente fala aqui né agora como saber montar tudo isso pra você gente só vindo fazer o programa não tem como é impossível nem sei o que você vai precisar né então a gente passa sim o princípio de conviver sem gastrite tem gente que pega só as dicas da gente usa na vida dela e cura gastrite muitas pessoas já me mandaram muitas pessoas já me mandaram ali no instagram doutora ou lá dentro do youtube doutora eu só segui o que a senhora fala aqui eu não tenho mais gastrite eu curei minha gastrite né quando a gastrite é algo mais leve consegue mesmo quando não é algo tão complicado né de muito tempo não é crônica é uma coisa mais simples pura mesmo mas tem tipos de gastrite aqui gente que a gente acompanha três meses e às vezes a pessoa chega lá no final e ainda não curou ainda não curou por quê? porque é um problema mais sério não depende só do estômago tem outras coisas associadas então tem que entender tudo isso e isso você não vai conseguir eu não vou conseguir te ajudar aqui numa live impossível é impossível mas tá bom Ana obrigada por você estar aqui com a gente tá bom tchau pessoal um bom tratamento pra vocês vai dar tudo certo pra nós eu também ainda tô vencendo né isso aí e cada dia é uma caminhada né é uma caminhada a gente vai e é isso o importante é que a gente achou uma pessoa que quer nos ajudar né que mostra os caminhos pra gente seguir sem dor porque se você seguir a alimentação que a doutora Solange passa quem tem uma gastrite um pouquinho mais complicada vai sair com mais lentidão a dor mas é o caminho fazer a alimentação tentar fazer o jejum que ajuda muito porque seu estômago precisa ter enzimas né precisa digerir alimentação que você vai comer depois precisa desse descanso né é é o que eu falo dos passo a passo né isso é uma pessoa que conhece de alimento pra nos orientar médico infelizmente eles não conhecem de alimento não adianta querer buscar cura no médico que não vai o médico entende da medicação vai tratar sua dor da dor do que você tá sentindo mas ele sabe que aquele medicamento que ele tá te passando vai prejudicar o teu sistema sistema imune teu intestino e tal ele sabe disso né eu fiquei furiosa porque o médico me passou o dexilante e foi o dexilante que piorou a disbiose que eu já tinha eu chegava pra ele e falava doutor eu não sinto muita dor eu não sinto muita coisa no estômago é na barriga e eu queria que ele me desse uma luz ele falou assim ele atende bem faz todos os exames de toque e tal tem médico que nem olha mas nem faz esse procedimento né e ele falou assim que eu que na gastrite não tava causando aquilo ai mas quando eu cheguei aqui na consultora solange eu descobri que fazia assim eu fiquei brava com ele a eu que eu que Lini perguntou aqui é verdade que quem trata a gastrite ilusiva volta sempre amiga não é verdade não é verdade por quê é verdade sim se você tomar um remédio pra diminuir o pH vai cicatrizar o seu esôfago e vai voltar depois quando você parar e tomar o remédio volta mesmo por quê? porque você não curou a gastrite você só diminuiu o pH diminuiu a como ele fala o que te incomodava o que machucava o seu esôfago né que era esse pH e essa fermentação só que você não resolviu o problema da gastrite a sua camada a sua mucosa tá danificada você não tá produzindo enzimas não tá produzindo o pH que precisa pra digerir você não corrigiu a desbiose intestinal vai voltar tá o que cura a gastrite gente não é porque a gente quer vender um programa não tá aqui a Ana e não paguei nada pra Ana dizer isso pra mim olha só gente o que cura a gastrite é uma terapia nutricional aí associada com fitoterápicos e não remédio não tem outro caminho não é porque eu quero vender um programa não gente não tem todas as nutricionistas conhecem a terapia nutricional não não a minha as nutricionistas vão te mandar comer de 3 em 3 horas e vão dizer que tem que comer carne sim não adianta gente existe um processo existe um passo a passo se não seguir ele não adianta não tem a cura não tem você já tá comendo frango e peixe Ana? como mas eu como moderado durante a semana de ponto eu comi um pouquinho de frango aí eu dou uma pausa hoje eu não como olha o que a Priscila falou aqui tem o gastrite crônica e a médica me diz que não tem cura que é igual a diabetes e hipertensão é gente diabetes tem cura hipertensão tem cura a não ser que você tenha um problema cardíaco tá tem cura sim tá e a gastrite também tem cura é só você conversar com o meu paciente que tem hipertensão e que tem diabetes faz o nosso tratamento eu tenho um paciente o João ele já vou falar o nome dele porque ele já tem até os os áudios dele por aí ele ele usa marca passo ele começou a fazer o nosso tratamento o médico dele retirou a metade dos remédios do coração dele só por causa do nosso cuidado da alimentação que a gente passa pra ele e João mora sozinho eu lembro você no Pernambuco lá no meio do mato onde você diria assim ah mas João se alimenta bem não João nem tem as vezes o que precisa pra comer no dia as vezes é o vizinho que leva uma comida pra ele ali porque ele mora sozinho gente né e as vezes ele sai na rua pra comer então gente não é isso tá eu que falo a esofagite é uma gastrite não ó eu chamo tudo de gastrite por quê o que é gastrite gastrite é inflamação no estômago a gente chama de gastrite que é mais fácil pra vocês entenderem por que que eu tenho gastrite ou por que que eu tenho esofagite porque você tem gastrite é quando você não digere bem o alimento ele produz muitos gases e esses gases pressionam a válvula e a ponto de começar a dar relaxamento trazer a diato tem gente que não tem hélia mas tem esofagite por quê porque o ácido de certa forma volta pra cá e queima o esofagite se você não curar a gastrite você não vai viver sem esofagite e eu falo mais pro meu paciente você tem gente que começa o tratamento e fala ah mãe ainda me dói o esofago vai doer até o terceiro mês eu digo pra ele que o tratamento é de três meses por quê até você corrigir o que tá dentro do estômago então quem vem fazer o tratamento com a gente tem esofagite erosivo eu falo não tira o remédio vai fica com o remédio pra te proteger o esôfago até você sentir que a sua digestão tá boa aí a gente vai fazer desmame do remédio e aí vai tratar aí essa desbiose ainda vai persistir por um tempo mas depois normaliza por quê? porque a gente tem que tomar esse cuidado com o esôfago senão você pode ter um câncer de esôfago a gente tem que cuidar esse esôfago tá? então gente aqui a gente não engana ninguém tá? nós trabalhamos dentro da ciência dentro da medicina existe cura pra gastrite? sim pacientes com com metaplasia intestinal dentro do estômago tá curado? nós temos os vídeos ali tá? nós temos os vídeos ali tô falando de coisas que nós temos os vídeos ali no youtube seja um um rapaz né um senhor vai falar comigo e falar como é que você vai me garantir? eu falei olha eu não posso garantir que a tua gastrite vai ser curada porque eu não sei se você vai fazer o programa direitinho eu não sei qual o outro se tiver algum outro problema o que eu posso te garantir é o seguinte tá vendo esse vídeo tá vendo esse vídeo tá vendo esse vídeo e são mais de 5 mil pessoas que a gente já tratou e estão curadas por que que você não pode? aí ele fala ah mas o meu tipo de gastrite tem cura? eu falei aqui no programa a gente já curou o gastrite igual o seu e essa semana retrasada eu fiquei sabendo de uma paciente que comprou o programa online igual a Ana comprou e ela tinha esôfago de barit gente e o médico esqueceu só com cirurgia e ela curou esôfago de barit e assim às vezes de repente você que é da saúde tá me assistindo ou tem um médico né vai assistir essa live e vai dizer assim aí conversa porque esôfago de barit a gente pode se enganar muito no diagnóstico é muito difícil de diagnosticar um esôfago de barit aquela pessoa ela foi em vários médicos fez outra endoscopia e foi comprovado o médico mesmo comprovou não realmente é esôfago de barit e quando a amiga dela que veio conversar comigo indicada por ela falou ela falou que curou o esôfago de barit eu falei gente essa pessoa tem que gravar um vídeo pra gente pra gente colocar aqui ou então você tem vergonha de gravar um vídeo manda uma mensagem né manda uma mensagem uma fotinha pra gente dizer pro mundo que o nosso tratamento tá curando até o esôfago de barit tá a gente tem que dizer isso olha aqui a Janice falou né que tá na segunda fase do tratamento trabalhando já cicatrização e tá vendo já tá tendo uma vida nova olha aí gente é isso aí é isso é isso só vai entender o que é a regeneração no seu corpo quem tá fazendo o programa da gente é uma vida nova gente você volta a viver o sono melhora melhora tudo a disposição energia eu tenho paciente os pensamentos tudo muda eu tenho paciente que agora anda de bike ele falou não é nem mais os quilômetros que ele falou que anda agora quando ele chega lá no final ele tá de boa só na aguinha de coco dele tá os colegas estão e comendo e morrendo e ele tá de boa ele falou nunca tive tanta energia na minha vida e tanta saúde é isso mesmo é isso mesmo tá bom gente então a gente se vê na próxima segunda-feira obrigada Aninha por você estar aqui com a gente dando esse testemunho e vocês aí agora eu vou vou parar pra responder as mensagens porque final de semana eu não faço isso gente eu preciso descansar se eu não descansar não tenho cabeça pra vir tratar vocês então sábado e domingo sábado eu faço palestras domingo eu fico com a minha família e na segunda eu volto aqui com vocês aquela pessoa que fala assim ai nós te acompanhamos direto todo dia não é ela que te acompanha não é alguém que responde que recebe daquela pessoa pra responder ali pra você a água envia pra você não converse com você como a gente faz mas manda uma resposta pra você lá no whatsapp ou dentro do programa gente qualquer pessoa aí responde não é a pessoa que entende do programa então eu respondo você pessoalmente então sábado e domingo eu não vou responder porque eu preciso descansar senão daqui a pouco eu não vou poder mais te atender e eu tenho uma família daqui a pouco eu tô sem família né então eu preciso me cuidar também tá mas a gente na segunda-feira volta a todo vapor e vai até sexta-feira né no pôr só de sexta-feira a todo vapor tá bom e segunda-feira a gente tá de volta aqui tchauzinho gente beijo beijo gente